Pessoal, uma excelente notícia, muito engraçada mesmo, principalmente pela reação dos pandemínios. A Copa América vai ser no Brasil, meu amigo, é isso daí, não vai ser na Colômbia nem na Argentina, vai ser no Brasil. Essa notícia foi sugerida pelo Supermatozoide Libertário e pelo Tiago Souza. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo aqui o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aí e se inscrever no nosso canal. Então vamos lá. Pois é, o mais legal dessa notícia é isso, é ver os pandemínios desesperados. O pessoal está arrancando a calcinha pela cabeça, muito lindo de ver o pessoal da Globo, que absurdo, não sei o que lá. O Twitter está uma festa. Mas vamos primeiro dar a notícia e depois a gente rir um pouco dos caras. Então, o que aconteceu? A Copa América deste ano já estava marcada para acontecer entre 13 de junho e 10 de julho. Então já começa agora, né? Ou seja, sem ser essa semana que vem, na semana seguinte já tem jogo. Sem ser esse próximo domingo agora, no outro domingo já tem jogo. E ia acontecer na Colômbia. Só que a Colômbia, vocês sabem, está tendo uma série de protestos lá, uns protestos muito violentos, confronto com a polícia, aquele negócio todo. Tem influência de gente das Farc. A gente falou sobre isso num vídeo lá no Visão Libertária já há algumas semanas. A situação lá está muito ainda tensa, então a Comemol decidiu tirar de lá e levar para a Argentina. Só que o que aconteceu na Argentina? Na Argentina começou a ter a questão da Covid lá, que começou a ficar muito preocupante. O pessoal lá trancou tudo de novo, não sei o que lá. Aquela onda que a gente teve aqui no Brasil alguns meses atrás parece que chegou agora na Argentina, no Paraguai e em outros países da América do Sul. Aliás, como foi com a primeira onda também, a gente sofreu primeiro aqui e depois teve a onda principal com eles lá. O fato é que a Argentina está numa situação muito ruim e ela declinou de fazer a Copa América este ano. Então a Comemol oficialmente já agradeceu aqui ao presidente Jair Bolsonaro e a CBF e confirmou que a Copa América será disputada no Brasil. As datas de início térmico estão confirmadas, ou seja, vai ser mesmo do dia 13 agora ao dia 10 de julho. Os locais e os jogos serão informados nas próximas horas. Então a gente não sabe ainda quais serão as sedes. A Copa América, vocês lembram, a gente já teve Copa América aqui no Brasil algumas vezes. É rápida, não é nada muito elaborado, são poucos jogos. Inclusive temos aqui a primeira rodada. Para você ver a classificação, são poucos times, são dois grupos aqui de grupo A e grupo B. A tabela aqui, você tem, por exemplo, a primeira rodada vai ser Argentina e Chile. Aqui ainda está o local monumental de Nunes, ou seja, seria lá na Argentina, vocês lembram? Ainda não botaram qual será o lugar aqui no Brasil, mas a gente imagina que os jogos serão mantidos. O que acontecerá apenas é a mudança do estádio, ou seja, o local onde será. E aparentemente aqui só tem esses quatro jogos marcados, mas deve ter mais coisa, porque essa aqui é só a primeira fase, né? Depois tem as quartas de final. Não entendi muito como vai ser isso daqui, mas a final vai ser então no dia 10 do sete, que de novo ainda não tem estádio definido. Mas então se preparem, já vai ter agora dia 13 do seis, sem ser esse domingo agora, no domingo seguinte, já vai ter jogo da Copa América, né? É aquele negócio, olha só, é o tipo da coisa que pra gente, pra nós libertários, não faz diferença nenhuma. Eu gostaria de ir nesses jogos, sinceramente. Se tiver algum aqui no Rio, seria muito legal se tivesse público, né? Mas eu acho que provavelmente eles não vão chegar tanto, vão manter os portões fechados, eles vão fazer os jogos só porque vai ter televisionamento, esse tipo de coisa já estava tudo combinado, já tem contratos, então eles precisam fazer essa Copa América e não deixa de ser uma boa alternativa a fazer aqui no Brasil, né? Apesar do choro do pessoal, por quê? Aquele negócio, eles estão aqui chorando no Twitter, você pode ver, não, como você moveu a Copa América para o Brasil por causa da Covid, o Brasil tem o dobro de casos de Covid da Argentina. Meu amigo, você já ouviu falar sobre o negócio de densidade populacional? Sim, o Brasil tem o dobro de casos de Covid da Argentina. A Argentina tem um décimo da população do Brasil. Se você fizer a conta do quanto de casos de Covid por pessoa, é muito menos, por mil habitantes, é muito menos, mas muito menos mesmo. Com a vantagem também que aqui no Brasil, como já tem toda a infraestrutura de futebol, de estádios, por mais que os estádios não estejam no auge do seu primor, bem ou mal, o pessoal lá da Dilma gastou uma grana fazendo estádio aí no Brasil todo, tem um monte de elefante branco perdido por aí. E no final das contas vai ser uma boa ter esses jogos aí, pelo menos ter alguma utilidade, ter alguma coisa para fazer. Seria melhor ainda se tivesse público, né? Por que não ter público? Deixa quem quiser e vai, pô. Você está com medo, não tomou a vacina ainda? Não pegou a doença ainda? Eu já peguei a doença, felizmente, já estou muito tranquilo com isso. Iria tranquilamente nesses jogos, mas enfim, acho provável que tenha, né? Os caras fazem aqui, olha só, números absolutos, que lindo isso. Pô, realmente. E a choradeira aqui é só essa, né? É, não sei o que lá, não sei quantos mil mortos por Covid no Brasil e não sei o que lá. Pô, para com isso, galera. Tem que fazer conta por um milhão. Esse truquezinho da televisão de ficar fazendo conta de número absoluto, só que ele só mostra que o Brasil tem um monte de gente. É lógico, é natural. Ah, por que o Brasil é o segundo mais afetado pela Covid no mundo? Primeiro é os Estados Unidos, segundo é o Brasil. Por quê? Porque é o maior país em população, é o segundo maior país em população, que tem números tranquilos, confiáveis e coisa e tal, pô. Eu acho que a Índia, na verdade, teria realmente... A Índia tem alguma coisa aí, não sei se os números de lá não são confiáveis, ou se realmente estão fazendo um trabalho muito bom lá. A China, a gente sabe que é lorota, aqueles números da China, ninguém acredita naquilo. Número confiável tem mesmo nos Estados Unidos e no Brasil. Então, no final das contas, é por isso que nós somos os segundos, porque somos a segunda maior população, só por isso. Se você vê o número de mortes por milhão de habitantes, que é a forma correta de fazer isso, o Brasil está bem, está bem na fita. Na América Latina, nesse momento, a gente está em quinto ou sexto lugar em termos de gravidade, né? E aqui, aí está a esquerdaiada chorando aqui, não, que não sei o que lá, que vai fazer do que vai ser no Brasil, não sei o que lá. Muito engraçado isso, olha lá. Muito engraçado o pessoal chorando pra caramba aqui. Mas é muito bom. Então, isso daí é só pra dar essa notícia rápida pra vocês, pra rir um pouco da cara dos pandemílios. E é isso daí, vamos torcer pra ser uma Copa América legal aqui no Brasil, que dê tudo certinho. E será que não vai ter um aumento de casos agora na próxima semana, hein? O pessoal vai querer fazer... Já estão preparando a terceira onda, vocês sabem, né? O negro já está preparando. Vamos dar uma acelerada nesses planos aí, você vai ver. Vai ser divertido. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.